Queridos companheiros e queridas companheiras, professores, trabalhadores de educação, companheiros das forças políticas do movimento sindical, companheiros e companheiras do movimento estudantil, querido companheiro Abebel, presidente da POSP, querido companheiro Roberto Leão, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, querido companheiro Rui Falcão, presidente nacional do PT, querido companheiro Douglas Rizzo, presidente da CUT de São Paulo, querida Lizete, professora da USP, membro da DUSP, querida Rafaela Boane, estudante da Escola Estadual de Adema, querida companheira Flávia, presidente da União Estadual de São Paulo, queridos companheiros da mesa, queridas companheiros e queridos companheiros da imprensa, sempre tão amigáveis, sempre tão gentils comigo, eu quero dizer para vocês da alegria de poder discutir um tema tão caro ao povo brasileiro e tão caro a mim como cidadão e como ex-presidente da República. Vocês vão perceber ao longo da minha fala que a minha voz vai falhar. Eu faço uns 15 dias que estou com a garganta inflamada, o médico me deu um antibiótico, eu comprei, mas não tomei. E eu preciso criar vergonha e tomar o remédio que o médico receitou para a garganta sarar. E eu espero tomar depois de amanhã, porque amanhã é sábado, eu tenho outras coisas para tomar ao invés de tomar antibiótico. Eu queria pedir uma salva de palmas em solidariedade. Há dois companheiros que foram assassinados ontem do movimento sem terra na fazenda Arapéu, em queda do Iguaçu. Não se sabe se esses companheiros foram assassinados pela polícia ou por jagunça ou se pelo dejunto. De qualquer forma, são mais duas vítimas da falta de respeito pelo povo trabalhador desse país. Eu não cumprimentei o companheiro Dulce, que é o companheiro que é do Instituto, é o companheiro do Instituto Lula, o companheiro que foi ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, com a responsabilidade de lidar com o movimento social. Eu não vou ler isso aqui, é apenas a introdução de muitas coisas que eu quero falar para vocês em três minutos, que o nosso querido apresentador nos deu aí. Bem, eu vejo com enorme satisfação que aqui estão presentes todos os setores da educação no Estado de São Paulo, dos diversos níveis e rede de ensino. E também as entidades representativas de professores, funcionários e estudantes, assim como os movimentos populares, que apoiam com entusiasmo a luta pela educação de qualidades para todos no nosso país. Aqui estão os que sempre lutaram para reformar e democratizar a educação brasileira, resistindo ao elitismo e exclusivo das oligarquias conservadoras. Os que se dedicaram e se dedicam apaixonadamente à causa da qualidade do ensino, muitas vezes com sacrifício da própria vida familiar. Aqui estão aquelas e aqueles cujo apoio foi decisivo para que no governo federal a gente tenha conseguido fazer uma verdadeira revolução no ensino superior e no ensino profissional neste país. Sem o apoio, o compromisso de vocês, jamais teríamos conseguido triplicar o orçamento do Ministério da Educação em apenas dez anos. Não teríamos conseguido criar 19 universidades federais novas. Não teríamos conseguido fazer 173 novos campos em toda a região do Brasil. Sem a consciência e a mobilização de vocês, não teríamos criado o ProUno, o ReUno, o FIES, e muito menos conseguido dobrar o número de estudantes universitários que passou de 3 milhões e meio para 7 milhões e 800 mil estudantes hoje no Brasil. Sem a força dos educadores e dos estudantes brasileiros, não teríamos construído 422 novas escolas técnicas de nível médio, triplicando a rede existente. E a presidenta Dilma não teria conseguido implantar esse programa fantástico que é o Pronatec, que já qualificou mais de 8 milhões de pessoas, e muito menos teria conseguido fazer o Ciências Sem Fronteiras, que levou 100 mil jovens a estudar no exterior. Sem vocês, a gente não teria conseguido aprovar a lei de partilha no pré-sal, e muito menos a gente teria conseguido aprovar 75% dos rótulos apenas para a educação neste país. E, sobretudo, aqui estão presentes aqueles que, pouco meses atrás, promoveram as magníficas mobilizações contra as mudanças autoritárias e antipopulares no sistema de ensino do Estado de São Paulo. Estudantes, professores, funcionários das escolas, pais e mães de alunos, e que obtiveram uma extraordinária vitória, da qual todos nós, brasileiros, nos orgulhamos, mostrando que o povo não está morto, o povo tem que ser apenas provocado por uma causa boa. e não permitiu o fechamento de escolas em São Paulo é uma causa nobre de um Estado que fabrica mais sede da FEBEM e mais sela do que sala de aula. E vocês vieram aqui hoje para defender uma causa que é de todo o povo brasileiro, a preservação do Estado de Direito e da Democracia. Queridos companheiros e queridas companheiras, eu não sei se todo mundo está acompanhando atentamente o que vem acontecendo no nosso querido país. Não é a primeira vez na história da humanidade que se nega a política, que se nega os partidos e que tenta destruir todos os movimentos sociais organizados existentes no país. Nós estamos vivendo esse momento agora. Eu lembro os discursos de Hitler que fez nascer o nazismo contra os partidos comunistas alemão e contra os socialistas alemão. Eu lembro dos discursos e as razões pela qual Mussolini conseguiu implantar o fascismo na Itália. Eu lembro até os discursos com o Pere Bebel que foram a razão pela qual Dom Pedro II teve que sair correndo do Brasil para voltar para Portugal. Lembro dos discursos que fizeram para tirar Getúlio Vague em 1945 e os discursos que o levaram à morte em 1954. Eu lembro dos discursos que se fizeram contra o Juscelino Kubitschek e os discursos que se faziam contra o João Goulart mesmo quando ele tinha 72% de aprovação aqui no Estado de São Paulo. Eu lembro como é que eu fui tratado quando eu fui eleito presidente da República em 2003. Eu duvido, e falo isso sem nenhum ponto de mágoa, eu duvido que na história deste país um presidente eleito por um lado da sociedade, porque eu sei quem foi que me elegeu, eu sei que lado me elegeu, eu sei quem eu estava representando quando fui eleito, mas eu duvido que alguém tenha tratado todos com o tratamento republicano que eu tratei neste país. Eu duvido, eu duvido que os empresários que passaram pela presidência da República trataram os empresários com o respeito que eu tratei. Eu duvido que em algum momento da história deste país um governo tratou o movimento social como eu tratei, porque eu tinha consciência de que este país precisava dar certo. Eu tinha consciência que uma nação só se constrói quando todos participam do resultado da produção dessa nação. E eles, ao contrário de mim, que tinham estudado tanto, eles tratavam este país e governavam este país apenas para um terço da população pobre. Pobre não era apenas resultado de um estudo, de uma pesquisa para cientista político ou para assistente social. Pobre era uma coisa consagrada como definitiva neste país. Tem gente que nasce pobre e vai morrer pobre, então é assim que o Brasil vai ser governado apenas para uma parte. E qual foi a revolução que nós fizemos? Nós provamos que pobre não era problema. Pobre passou a ser a solução deste país quando ele começou a ser incluído, quando ele começou a participar. Possivelmente tenha sido esse comportamento nosso que tenha causado tanta raiva, tanto rancor e, queria dizer, até tanto desprezo dele por nós. Eu, sinceramente, não consigo lembrar qual foi o momento histórico que a imprensa me tratou com respeito mesmo quando eu era presidente da república, aprovado por 87% da população brasileira. Eu lembro que na campanha de 2006, mesmo eu sendo presidente da república, adversários que não tinham nenhuma chance tinham mais espaço na imprensa do que eu. E eu nunca me queixei. porque eu tenho um profundo respeito pela imprensa. Mas eu acho que quem deve julgar a imprensa não é o presidente da república, é o telespectador, é o ouvinte, é o leitor que vai julgar cada coisa que se diz neste país. E de vez em quando é importante eles lembrarem que não pode achar que o povo é cabeça de magre. Como disse um ex-presidente, a Dilma foi eleita pelos atrasados do Nordeste. Eles não se dão conta de que esse povo é mais inteligente do que eles jamais imaginaram. Que esse povo sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Que esse povo sabe distinguir quem é que fez as coisas para eles e quem não fez as coisas para eles. E é isso, Ebel, que me deixa muito tranquilo. Esse que vos fala gostou do que vos fala esse que vos fala não tem orgulho de não ter um diploma universitário. Eu não falo isso por orgulho eu adoraria ter um diploma universitário mas não tive. Mas esse cidadão junto com o vice-presidente que foi lançado aqui neste salão em 82 o copeiro Zé Lenká que também não tinha diploma universitário nós vamos passar para a história como o governo que mais fez universidade na história deste país. nós vamos passar para a história como o que vai investir em pesquisa vamos passar para a história como aqueles que fizeram em apenas 12 anos três vezes mais do que eles fizeram num século de escola técnica. Eles levaram 100 anos para ter 3 milhões e meio de alunos na universidade e nós em apenas 12 anos colocamos 3 milhões e 800 mil alunos na universidade brasileira. Talvez seja isso que incomoda uma parte das pessoas que não gostam e que estão destilando ódio destilando ódio dizem de vez em quando o Rifalcão que é o seu discurso que destila ódio e eles esquecem que às vezes no horário nobre da televisão eles colocam 30 minutos destilando ódio contra o PT contra a presidenta Dilma e contra o movimento social nesse país. Eles esquecem o papel que eles estão cumprindo. Passaram 15 anos falando mal do Chaves e da Venezuela e eles estão agora tentando transformar o Brasil numa sociedade dividida meio a meio como foi feito na Venezuela e nós queremos dizer para todos sem nenhuma distinção não irão transformar esse povo maravilhoso que tem orgulho de andar de vermelho num povo raivoso num povo odieto num povo que não gosta. Nós não consideramos nós não consideramos aqueles que botam uma camisa amarela e vão para a Avenida Paulista fazer protesto nossos inimigos eles apenas são desinformados. Eles apenas eles apenas não gostam de política. Eles apenas negam a política. Eu vejo a diferença do que eles fazem e a diferença do movimento que nós fazemos. Nós temos orgulho de gostar de política. Nós temos orgulho de fazer política. e nós temos orgulho de dizer que fora da política não acontecerá nada na história desse país. Me dê um exemplo na história da humanidade. Em algum momento que se negou a política se deu resultado. A Itália quando se negou a política surgiu Beluscone. ou seja a história mostra de forma categórica que não existe saída para a sociedade fora da política. Eu não estou dizendo que é no PT no PCdoB no PDT eu não estou dizendo qual é o partido não importa qual o partido. Mas se não tiver organização política será o fim de qualquer possibilidade de se construir uma democracia com instituição forte. E eu fico pensando o que a Dilma incomoda tanto eles. A Dilma deveria estar incomodando a nós que não gostamos do pacote sabe de reforma que ela apresentou no final do ano e nós não nos incomodamos. Nós queremos ajudar a Dilma mudar. Nós queremos ajudar ela a fazer uma política que possa ser expectativa de esperança para o nosso povo. Nós não queremos um ajuste que só fala em corte, 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 corte nós não somos tesourinha. Nós queremos um ajuste que fala em crescimento, 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 crescimento. Temos que ajudá-la a fazer. E é por isso que quando ela me convidou para ir para o governo ela tinha me convidado em agosto. Eu não aceitei. Eu não achava que era legal. Falei puxa vida se Fidel e Che Guevara não couberam dentro de Cuba como é que eu e Dilma vamos caber dentro do Palácio do Planalto? Aí eu pensei vai caber. Vai caber porque o Brasil é maior do que o Lula. o Brasil é maior do que a Dilma. O Brasil é maior do que o governo. O Brasil é a razão pela qual a gente tem que fazer todo o sacrifício para recuperar a autoestima desse povo. Para recuperar a coisa mais sagrada do povo brasileiro que é ter alegria que é que está no futuro que é ter esperança. E eu tenho esperança sempre porque eu sou filho de uma mãe muito pobre e não foram poucos os domingos que eu ficava em casa sem ter o que comer e a minha mãe lamentando na beira do fogão e a gente sempre tinha esperança que ia melhorar. E eu sei companheiro de companheira eu sei o que nós fizemos nesse país. Eu tenho consciência que não existe exemplo na história recente da humanidade de um governo que conseguiu fazer a revolução social que nós fizemos em 12 anos sem dar um único tiro sem explicar uma única briga apenas tratando aquele do andar de baixo com respeito apenas colocando jovens da periferia negros e negra pobres homens e mulheres na universidade brasileira. Eu sei eu conheço dezenas de depoimento Bebel dezenas de depoimento de meninas de meninas mais pobres que foram para a universidade fazer o praune e chegavam na sala de aula elas eram tratadas com preconceito por aquelas que pagavam pessoas ao invés de ficar feliz porque tinha uma pessoa humilde do lado delas estudantes elas ficavam com raiva e as pessoas mais humildes ao invés ao invés de ficar com raiva resolver estudar e ser mais competente do que os que estavam lá com ódio ao invés de ficar com raiva a gente estudou mais e por isso em 15 áreas os estudantes do ProUni foram melhores do que o restante dos estudantes brasileiros numa demonstração de que não existe rico mais inteligente do que pobre o que existia na verdade era que nesse país a gente já sabia que quando nascesse uma criança da periferia filho de trabalhador essa criança teria que no máximo fazer o segundo grau e tinha que trabalhar e quando nascia um filho do gran filho ia fazer pós-graduação em raiva na sorpresa não sei aonde pô bem nós acabamos com isso e demos oportunidade para as pessoas que quiserem estudar apenas oportunidade não foi feito nenhum milagre obrigado pela água não queridos companheiros fico vendo o tratamento que eles dão para Dilma eu não me conformo desde a abertura da copa do mundo eu não me conformo eu fiz oposição eu fiz oposição 40 anos nesse país vocês nunca viram eu falar um palavrão ficar ofendendo as pessoas e quem estava ofendendo a Dilma não era povo da periferia gente desempregada com fome era parte da elite desse país que estudou nas melhores escolas mas não aprendeu educação porque educação a gente não aprende na universidade educação a gente aprende é dedicada com o pai e com a mãe da gente olha companheiros e companheiras ou eu não sei como é que você se sentiu ontem eu sinceramente ontem eu fiquei pensando eu acho que essa delação premiada está me cheirando a um big brother porque ontem eu vi uma notícia de que uma empresa tinha prestado delação premiada essa empresa é de Minas sabidamente essa empresa é muito ligada aos aos tucanos e eu fiquei pasmo porque na hora que aparece na imprensa não aparece os tucanos eu fico pensando mas será que esse PT é tão beijo assim será que a empresa tem dois cofres um cofres de dinheiro benzido bom e sadio e um cofres de dinheiro podre e o PT só vai no podre ou e falcão porra ou e falcão ou e falcão manda manda o nosso pessoal manda o nosso pessoal pegar um pouco de dinheiro aonde os tucanos pegam não eu 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 acho Rui Rui pelo amor de Deus manda o PT pegar dinheiro manda seguir um tucano e vá atrás dele porque vá eu acho que ele pega na sacristia ou ele vai no dízimo quando está arrecadando o dízimo está lá o estucano pegando dinheiro e o PT não aprende Rui o PT gente o PT precisa aprender aí só no cofre bom o cofre dinheiro de dinheiro limpo dinheiro bem honesto porque do jeito que está está mal do jeito que está Rui Falcão eu não aguento mais eu não aguento mais não mas a merenda não é problema dele a merenda é um problema que vocês não sabem cuidar da merenda é o funcionário que não sabe cuidar sabe aquilo é culpa de vocês é culpa do governo aquilo é culpa do governo então gente olha o momento que nós estamos vivendo exige muita reflexão e muita paz eu tenho uma comigo que eu queria repartir com vocês eu digo sempre que o maior patrimônio que eu tenho na vida o maior patrimônio que eu tenho na minha vida foi me dado por uma mulher analfabeta que sem reclamar da vida teve doze filhos quatro morreu e cuidou de oito e a minha mãe dizia que a gente precisava andar de cabeça erguida e nunca abaixar a cabeça e nunca eu quando tinha doze anos de idade eu estudava num colégio naquele tempo eu fazia admissão a juventude nem sabe o que é isso mas fazia admissão que era para entrar no ginásio bem quando eu saia da escola meio dia eu passava ali na Vila Carioca numa feira naquele tempo não tinha maçã no Brasil era uma maçã argentina que vinha embrulhada num papel azul numa caixa e eu tinha uma vontade de comer uma maçã daquela uma vontade e eu passava na feira eu falava eu vou pegar uma maçã e naquele tempo não matava a criança que roubava a maçã hoje até mata mas naquele tempo não matava e eu ficava olhando a maçã a água escorria na minha boca e eu falava hoje eu pego hoje eu pego e por que que eu não pegava eu não pegava com medo de envergonhar a minha mãe eu não pegava com medo de envergonhar a minha mãe eu tinha eu tinha um tio que tinha um bar e eu tomava conta do bar quando ele ia ao banheiro eu nunca tinha conseguido chupar um chiclete americano esse chiclete de bola que nós falamos hoje naquele tempo chamava chiclete americano ping pong não sei e tinha lá aquelas caixas de chiclete o meu tio ia no banheiro ficava pensando eu vou encher o bolso quando ele vier eu dou no pé e eu não pegava para não envergonhar a minha mãe pois bem hoje eu estou com 70 anos de idade e eles estão tentando atacar naquilo que para mim é mais sagrado tentando atacar a minha moral eles me deram um apartamento no Guarujá que não é meu em algum momento eles vão ter que dar e se der Bebel eu vou prestar para você levar os professores de São Paulo no apartamento eles inventaram inventaram uma chácara que não é minha que é do Jacobitari do filho dele inventaram em algum momento eles vão ter que me dar essa chácara porque para ela ser minha eu tenho que comprar eu tenho que ter uma escritura eu tenho que ter um papel tem que estar registrado em cartório enquanto não tiver isso não é minha mas eles acham que eu estou comprando imóveis em nome de outras pessoas eles tem o tempo que quiser para aprovar eu já fui prestar cinco depoimentos já fui prestar e eu digo sempre eu duvido sem nenhuma falta de respeito a ninguém eu duvido que tenha alguém um procurador um delegado um juiz que seja dez centavos mais honesto do que eu neste país eu só espero eu só espero eu só espero que quando tudo isso terminar ele espera desculpa eu não quero nada só uma palavrinha desculpa presidente nós nos equivocamos com relação ao senhor eu só quero isso porque na verdade o que eles fizeram é para permitir que pessoa seja agredida quando entra no restaurante é para permitir que pessoa seja agredida nos aeroportos é para permitir que pessoa seja agredida na escola é para permitir que uma pediatra que não tem capacidade de ser pediatra se recuse atender uma criança porque o pai da criança é um petista esse ódio nunca existiu nesse país e foram eles que fomentaram faz muitos anos que eles fazem isso todo santo dia às vezes é 30 minutos 40 minutos 50 minutos 80 minutos eu não sei como é que eles vão viver a quantidade de mentiras as loucuras das empresas todo dia inventando uma mentira atrás da outra e não tem consequência destilando aiva e ódio aiva e ódio e eu não vejo outra razão a não ser pelas coisas boas que nós fizemos nesse país eu não vejo outra razão nós nem fizemos tudo o que queríamos fazer por exemplo a regulamentação dos meios de comunicação porque não pode esse país continuar com nove famílias mandando na comunicação desse país eu Bebel quero que vocês saibam que o que nós fizemos na educação é apenas o começo de uma revolução que tem que acontecer nesse país porque esse país nunca será uma nação grande e soberana se a gente não colocar a educação como prioridade porque a educação é o que dá consciência e independência e eu falo sobretudo para as mulheres uma mulher bem formada que ganha um salário que tem emprego ela não casa porque precisa de um prato de comida ela casa porque gosta do parceiro e se ele não gostar ela vai largar dele é por isso que nós queremos formar as pessoas porque o Brasil tem que ser exportador de conhecimento de inteligência e não apenas exportador de soja ou de minério de ferro este país pode muito mais e nós provamos isso nós provamos que é possível as pessoas que comiam dois pés de frango comer um frango inteiro a gente provou a gente provou que as pessoas que estavam comendo músculo ou carne de segunda podia comprar um quilo de filé a gente provou que as pessoas que visitavam seus parentes no nordeste de ônibus puderam começar a viajar de avião a gente provou que as pessoas mais humildes podiam comprar um carro a gente provou que as pessoas do interior poderiam ter luz e é por isso que o Paulo que o Luz pra Todos colocou energia na casa de quase quatro milhões e meio de famílias que vivem nas trevas no século XVIII eu acho que é isso que incomoda não pode ser outra coisa eu fico perguntando qual é o mal que nós fizemos pra tanto ódio qual é o mal será que de repente aquele prédio da Fiesp ficou defensor dos trabalhadores e a culto virou inimiga dos trabalhadores será possível será possível que de repente os demônios viraram santo e os santos viraram demônio será que a gente não se dá conta do que está em jogo nesse país eles tinham um projeto pra 20 anos nós cortamos com oito eles imaginavam que eu ia fracassar com quatro não fracassei eles pensavam que eu ia fracassar com oito não fracassei eles pensavam que a gente não ia reeleger a Dilma elegemos eles pensavam que a gente não ia reeleger a reelegemos e agora o que eles querem vamos destruir porque senão esse desgraçado desse Lula pode querer voltar e nós não podemos permitir olha eu quero dizer pra vocês eu quero eu quero eu quero dizer eu quero eu quero que vocês preste atenção numa coisa que pode acontecer nesse país Bebel grave todo mundo sabe que impeachment só é legal se tiver crime de responsabilidade impeachment sem crime de responsabilidade é golpe e quem quer golpe é porque quer encurtar a sua chegada ao governo e eu queria dizer ao companheiro Temer eu queria dizer com todo o respeito se quiser chegar à presidência disputa uma eleição como eu disputei tantas e perdi tantas e a melhor forma a melhor forma de disputar uma eleição a melhor forma de ganhar e chegar ao poder é disputar uma eleição por isso nós não podemos permitir que haja grope nós não podemos permitir Bebel você já leu o programa uma ponte para o futuro o programa uma ponte para o futuro que o PMDB está apresentando diz o seguinte o orçamento será um orçamento que vai partir de base zero a base zero significa o seguinte todo ano não tem verba garantida para a educação todo ano o congresso tem que votar para a educação todo ano o congresso tem que votar verba para a saúde que hoje estão garantidos na constituição eles querem tirar para votar a cada ano inclusive votar a verba de políticas sociais esse é o presente que eles querem dar para o povo brasileiro e nós nós aprendemos que se tem uma coisa sagrada é a gente governar com a participação do povo é a gente participar fazendo conferência nacional é a gente participar ouvindo as pessoas por isso eu me orgulho de no meu governo ter feito 74 conferências onde as pessoas decidiram que políticas públicas a gente ia implantar nesse país eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte eu estou voltando a ser o Lulinha paz e amor eu não vou ficar com raiva quando eles me ofendem não vou ficar com raiva agora o que eu queria dizer para vocês é o seguinte não há nada nesse país a não ser Deus e se eu cometer uma bobagem qualquer não há nada nesse país que vai me fazer voltar a baixar a cabeça porque eu nasci numa região em que a gente é de cabeça abaixo aqueles aqueles que tem medo aqueles que pregam ódio aqueles que querem inserir a democracia de forma sangrenta aqueles que estão preocupados com a continuidade de um projeto que provou que esse país pode ser muito melhor o nosso adversário nem se conforma de o seu presidente que não tem diploma que tem mais título doutor honoris causa aqui do país eu acho que eles ficam então é o seguinte gente não há hipótese de eu ficar quieto nesse país eu não sei a morte e a morte é inevitável portanto eu quero que vocês saibam o seguinte ninguém vai me fazer baixar a cabeça nesse país pode pode sabe pode ter o que quiser eu vou continuar indo pra rua vou continuar defendendo a democracia e vou continuar dizendo pra vocês aonde um brasileiro ou uma brasileira pra defender a democracia pra defender a sociedade pra defender o direito de tomar café de manhã almoçar e jantar pra defender o direito a certa cultura pra defender o acesso à educação pode saber que o Lula não tá morto e tá mais vivo do que nunca e por isso eu quero dizer não vai ter golpe nesse país não podemos deixar ter golpe um abraço e até a vitória se Deus quiser